Olá, meu nome é André Santanque e esta é a primeira aula de uma disciplina que está sendo dada no curso de Engenharia de Software da Unicamp. Especificamente, essa disciplina é sobre componização e reuso de software. E nessa primeira aula, eu vou abrir o tema falando de arquiteturas, estilos arquiteturais e escalas. Então, qual é o nosso problema central? Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui por causa do problema da complexidade. Cada vez mais a gente constrói sistemas complexos, com interfaces sofisticadas, com vários módulos que fazem um monte de coisa, que funcionam na web e em mobile. E nós queremos que o nosso sistema, organizar o nosso sistema para dar conta da complexidade. Então, a parte, a componentização principalmente, mas também o reuso, ele vai ser importante para você aprender a estruturar sistemas, principalmente aqueles que são grandes, e tornar mais eficiente a produção desses sistemas também. E a aula de hoje, ela vai ser centrada sobre duas historinhas, tá certo? Eu vou falar sobre o desafio de construir um shopping center e viajar de veleiro às Maldivas. A gente vai usar isso como uma espécie de chave de leitura para o que vocês vão aprender aqui. Então, eu vou começar com a história de construir um shopping center. Imagina que você vai fazer um projeto, esse aí eu estou mostrando pronto, mas você vai fazer um projeto para construir um shopping center como esse. Ou você decidiu construir um shopping center como esse, certo? Então, o que você acha? Pare, dê uma pausa no vídeo e se pergunte quais são as decisões que você tomaria no começo. Então, eu vou imaginar que só tem o terreno, eu quero construir um shopping center e eu teria que tomar algumas decisões. Que decisões você tomaria? Pensou já? Então, algumas que me vieram em mente. Eu nunca construí um shopping center, mas, obviamente, algumas decisões vão ser quantos andares vai ter o nosso shopping? Quantas lojas? Como é que vai ser o sistema de estacionamento? Onde vai acessar o shopping center? Onde vai sair? Então, você começa tomando as grandes decisões. E depois, você vai descendo e vai detalhando. O que acontece com a gente na computação? Principalmente pela nossa formação, que começa lá já na parte de programação. A gente aprende a fazer programa, programa, programa e vai evoluindo nesse processo. E a gente aprende a modelar sistemas, a fazer análise e outras coisas mais adiante no curso. Principalmente por causa desse processo. A gente tem, muitas vezes, um foco muito nos programas. Então, vamos imaginar que esse fosse o terreno onde eu estou projetando construir o meu shopping. Na prática, em geral, na computação, o que a gente faz? Em vez de tomar as grandes decisões e pensar nos grandes estilos arquiteturais e essas coisas, a gente começa pegando um pedaço do que a gente quer fazer, um pedaço pequeno, e diz, quer saber, essa daí é a entrada do meu estacionamento? Eu vou começar construindo a entrada do estacionamento e eu vejo depois o que é que dá o resto do shopping. E alguém pode perguntar, mas espera aí, quantos andares tem o shopping? Eu não sei ainda. Começar a fazer o estacionamento, quem sabe depois eu decido. É quase isso que a gente faz, né? Vocês devem estar se reconhecendo aí. Você começa lá, abre a sua interface de linguagem de programação, já começa a fazer os primeiros modos sem saber ainda as grandes estruturas. Então, essa disciplina é uma disciplina em que a gente vai aprender a estruturar as nossas coisas nesses componentes, nesses modos e como organizá-los para produzir um software não caindo nessa armadilha de começar pensando em coisas pequenas e depois a gente tem que ficar reestruturando o sistema, remodelando, e fica um negócio bem complicado. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, aí entra uma segunda coisa que eu quero falar para vocês, que é o problema das escalas. E aí agora a gente vai à nossa viagem de veleiro às Maldivas, tá certo? Imagine que você virou um aventureiro e que você diz assim, não, eu vou pegar meu veleiro aqui, vou para as Maldivas velejando, não preciso de avião, ou de veleiro. Como é que você acha? Pare novamente e pense. Como você faria esse trajeto no seu veleiro? Hoje em dia, as pessoas contam muito com GPS, mas você tinha que se preparar considerando que às vezes, sei lá, deu problema na bateria do GPS, ou deu, não está tendo sinal, ou seja lá o que for. Você pode só, de certa maneira, você tem que conseguir navegar ou se orientar de alguma maneira mais rústica em muitas situações. Como é que você faria isso? Bom, muito do que eu vou falar aqui, eu aprendi lendo esse livro, que eu recomendo bastante, 100 dias entre o céu e o mar, do Amir Klink, que é um livro muito interessante, eu não sei se vocês sabem disso, mas o Amir Klink é um brasileiro que atravessou, foi a primeira pessoa no mundo que atravessou da África, da costa da África até a costa do Brasil, remando, não é velejando, remando, não tem vela aí. Então é um negócio impressionante, e ele fala muito de uma questão que é muito importante, que é planejar, sabe? Planejar e fala muito dos mapas, né? Então como é que você chega lá de barco? É, você vai, imagina que você vai sair de, sei lá, decide sair de Guarujá, por exemplo, e você tem um mapa nessa escala aí, que é uma escala bem próxima de Guarujá, para que você possa ver onde é que tem banco de areia, onde é que tem não sei o quê, as correntes, para você poder se situar, né? O problema é que se você só carrega mapa nessa escala aí, é tanto mapa, porque o mundo é grande, gente, não vai caber no teu barco, certo? E aí como é que você vai fazer para chegar no seu destino? Na prática, o que esse pessoal faz é que eles têm mapas em escalas diferentes, por exemplo, se eu estiver muito próximo de uma costa, e na costa os detalhes são importantes, como, por exemplo, bancos de areia, correntes, rochedos, aí eu preciso de um mapa numa escala mais detalhada. Quando eu me afasto da costa, eu começo a entrar em oceano aberto, eu já não preciso de tanto detalhe, eu preciso só ter umas diretrizes maiores, para que lado eu vou, o que eu vou encontrar, então eu posso trabalhar com escalas de mapas diferentes. Então você imagina que, da minha origem para o meu destino, eu posso sair de uma escala menor e ter escalas, uma escala mais detalhada e ter outras escalas de mapa. E aqui eu estou na costa do Brasil, aí eu posso ter um outro mapa grande que me mostra, sei lá, que eu vou ter que contornar a África e chegar aqui. Vai ser longa a viagem, hein, gente? Aí a gente está falando de oceano aberto, e aí na medida que eu me aproximo das Maldivas, e aí sim eu preciso ter mapas mais detalhados para poder diferenciar aqui cada ilha que está em volta, né? E aqui eu estou me aproximando mais ainda, aí eu preciso ter um detalhe maior, e eu preciso saber agora sim onde estão os bancos de areia, onde é que está o porto aqui, onde é que estão as coisas, as correntes e assim por diante. Então, na prática, para quem navega, você vai ter várias escalas de mapa a depender do momento, da situação que você está trabalhando ali, né? E na computação a gente não faz isso. Inclusive, existe um debate grande, né? De uma área que o pessoal chama de... O pessoal fala muito sobre a parte de arquitetura, que diz que se você pegar outras áreas, por exemplo, se eu for na área do pessoal que faz... que trabalha com terrenos ou com tal, você tem escalas de mapas diferentes, e a depender da escala, você tem uma forma de lidar com o problema naquela escala. Então, você vai adaptando aquela escala à forma de lidar com o seu problema. E na computação a gente não faz isso. Então, mas o que seria o equivalente a isso se a gente quisesse adotar esse conceito na computação? Então, agora vamos entrar na ideia de... Vamos imaginar que a gente quer construir o nosso shopping center, certo? E o que seria o equivalente na computação? Então, vamos imaginar que o nosso shopping center aqui ou o nosso grande projeto vai ser fazer recomendação. Então, a gente tem um site. Na disciplina, a coisa... O projeto da disciplina, a recomendação é mais genérica, mas aqui, como exemplo, né? E o trabalho de vocês vai ser um pouco mais genérico, mas aqui, como exemplo, para esse estudo, a gente vai imaginar que a gente vende receitas, vende produtos alimentares. E que a gente quer estudar o perfil alimentar dos nossos consumidores, o que eles gostam, fazer algum tipo de análise. E aqui a gente vai falar um pouco sobre aprendizagem de máquina, inclusive, como é que as máquinas... Porque hoje em dia, quando a gente fala de arquitetura, quando a gente fala de componentes, a gente tem que lidar com isso. E como é que a gente faria as escolhas, faria as decisões para fazer essas recomendações. Então, eu vou fazer um recorte. O nosso sistema, que já vai ser complexo, como vocês vão ver, vai ser um sistema em que a gente faz essas vendas de produtos alimentares e a gente quer fazer recomendações. Ele abriu lá o sistema, que nem você vê recomendação de vídeo e outras coisas, eu quero recomendar coisas para ele consumir ou para ele comprar. Então, uma das coisas que a gente vai perceber é que a gente vai falar sobre arquitetura. Aí eu vou introduzir essa palavra aqui e a gente vai entender que arquitetura vão ser grandes blocos em que a gente vai representar e vai modelar e trabalhar com o sistema. E a gente vai perceber que a gente vai ter vários grandes blocos. A gente pode imaginar que eu vou ter um cliente e que esse cliente é um cliente interativo na web. Ele vai ter uma arquitetura. Depois eu vou ter um servidor que vai fazer análise de dados, etc. Vai ter uma outra arquitetura. E vai ter também uma arquitetura que faz a comunicação entre esses blocos. E eu posso ter outras que eu vou mencionar aqui durante o curso. Outra coisa que a gente vai perceber, e aí eu estou ligando as duas coisas. Agora eu vou falar das escalas. Então, aquela história da escala de navegação. A gente tem que aprender que cada arquitetura vai trabalhar com uma escala. Por exemplo, quando eu estou falando de interface, às vezes eu estou falando de escala de coisas menores, como botões, campos de entrada de dados. E muitas vezes, quando eu falo de análise de dados, eu vou ter escala de componentes maiores, que vão fazer uma coisa em machine learning, por exemplo. É um grande componente. Então, a escala varia de acordo com a granularidade do problema. Então, o passeio ou o estudo que a gente vai fazer nessa disciplina, ela trabalha com esses quatro quadrantes que você está vendo aí. Está certo? Hoje, a gente vai falar sobre escalas e sobre os estilos arquiteturais. E aí, depois, a gente vai entrar nos componentes e nas tecnologias. Então, eu quero começar a falar sobre arquiteturas e estilos arquiteturais, que vai ser o nosso primeiro enfoque aqui. E deixa eu explicar primeiro o que é uma arquitetura e um estilo arquitetural. Eu gosto muito do conceito de arquitetura. E a gente usa a palavra arquitetura muito mais na construção civil. Mas eu gosto da ideia de você projetar alguma coisa bem acabada, fazer alguma coisa que seja bem construída, fácil de expandir, fácil de manter. E o exemplo que eu mais gosto é um tipo de arquitetura que eu conheci em Salvador, na época em que eu morei lá, de um arquiteto chamado Lele. Esse Lele, que é o João Filgueiras Lima, ele construiu um modelo que é pré-fabricado para fazer plataformas e também depois eu vou mostrar para fazer escolas. E a ideia básica do Lele é que, imagina que você quer fazer essa plataforma aí, você vai ter preças pré-fabricadas, isso remete à ideia de componentes, que eles vão ser combinados para montar as plataformas. E aí o interessante que o Lele fez é que ele pensou numa arquitetura, ele pensou na forma. Então, a arquitetura do Lele, vamos chamar assim, se a gente voltar para essa figura, ela tem essa espécie desses hubs, dessas coisas rotatórias que encaixam passarelas. Os hubs têm esses pedestais aí e por eles serem circulares, eles permitem que você ligue passarelas até em direções diferentes, não somente em linha reta. E ele tem esses componentes para construir os tetos de fibra de vidro, tem toda uma estrutura muito interessante, além de eu achar que fica bonito. Então, uma vez que ele fez isso, eles conseguiram, se você for a Salvador, você vai ver várias dessas passarelas que seguem essa arquitetura, ou eu vou chamar aqui de estilo arquitetural. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença. A arquitetura é como se fosse uma instância específica e o estilo arquitetural é o estilo que você pode usar para construir várias combinações de arquitetura. Então, a gente pode dizer que esse da esquerda é uma arquitetura, esse de baixo é uma outra arquitetura, mas ambos compartilham o mesmo estilo arquitetural que é essa ideia do Lelé de construir as coisas dessa maneira. Então, note que o Lelé fez de um jeito que ele consegue fazer coisas super maleáveis, super flexíveis. Olha só isso aqui, isso aqui é fantástico. Como ele foi combinando, foi montando, foi ligando as tripas, isso é sensacional. ele fez a mesma coisa para escolas pré-fabricadas. É um outro estilo arquitetural, vamos chamar assim, mas a ideia de blocos pré-fabricados que você vai combinando e aí você vai podendo montar diferentes arquiteturas de escola. E para isso ele implantou uma fábrica de cidade. Uma fábrica de... E aqui a ideia de componente, que são os blocos básicos. Então, ao invés de você botar os tijolinhos e sair empilhando o tesouro, você tinha uma fábrica que você construiu esses blocos e aí você combinava esses blocos para fazer as arquiteturas. Aqui a gente vai fazer uma coisa muito parecida. E quando a gente fala de estilo arquitetural, eu vou mostrar aqui, a depender do contexto, se eu estou falando de passarela, é um estilo. Se eu estou falando de escola, é outro estilo. E os componentes, eles são adequados para aquele estilo. Então, daí a primeira questão que eu acabei de provocar vocês aqui. Quem são meus componentes? Não dá para falar de componentes se antes você não falar da arquitetura. Os componentes, eles são resultado do que você decide como arquitetura ou estilo arquitetural. Então, a arquitetura, o que eu estou chamando de arquitetura, é essa concepção mais ampla de como você vai organizar o teu sistema. Então, se a gente pensar bem, a arquitetura, ela trabalha com as... Ele pensa nas grandes estruturas. Então, a gente está pensando nos grandes módulos e não nas coisas detalhadas. Então, para isso, você vai fazer uma abstração e vai desconsiderar os detalhes e vai pensar nas grandes composições. E aí, você vai ter que pensar o seu sistema, vamos chamar assim, em blocos, caixas pretas, que a gente vai chamar de componentes, e como esses caras interagem entre si, como esses blocos interagem entre si. Então, se a gente agora deslocar o discurso e pensar, mas como é isso em software? Então, a arquitetura de software, ela vai ser uma forma de você organizar o teu sistema, está certo? Nos seus grandes componentes também, e os relacionamentos desses componentes. E também, a gente vai ter que ter, porque quando a gente fala de software, a gente está pensando em uma coisa que vai evoluindo ao longo do tempo, quais são os princípios que guiam essa evolução. Então, você vai ver que toda vez que a gente fala de arquitetura, mas especialmente de software, a gente está falando dessas caixas pretas, esses blocos pré-montados ou pré-fabricados que a gente está chamando de componentes, a gente está falando dos relacionamentos entre esses componentes e dos princípios que guiam o projeto e a evolução do projeto. Por que a arquitetura é importante? Por que eu estou perdendo meu tempo aqui falando de arquitetura? A gente volta para a história do shopping center, que a gente precisa tomar as grandes decisões de projeto antecipadamente, eu preciso pensar quantos andares, quantas lojas, então, eu preciso fazer isso. A gente consegue transferir uma certa abstração. se a gente pensar na plataforma do Lelé, depois que você viu como é que é a abstração dele, aqueles hubs e aquelas conexões, você consegue pensar, olhar qualquer situação e imaginar como você construiria ali, como é que você faria as combinações dos módulos do Lelé para qualquer lugar que você tivesse. Então, ele elevou o nível em que você pensa uma plataforma. Você não precisa mais ficar pensando num detalhe muito pequeno. E, além disso, as arquiteturas ajudam a comunicação. Você vai ter um estilo de comunicação no nível mais alto também de abstração. Por exemplo, se eu junto um grupo ali para discutir como é que a gente vai em um certo lugar lá de Salvador dispôr uma certa plataforma, a gente pode ah, vamos botar um hub aqui, vamos botar um hub ali, vamos fazer uma conexão assim. Quer dizer, a gente consegue se comunicar através da arquitetura. Bom, aí agora eu vou para o conceito de estilo arquitetural, que é um conceito que está ligado à ideia de arquitetura. Então, como eu falei para vocês, a gente chama de arquitetura a materialização, a instanciação de um estilo num contexto específico. Então, eu mostrei que existe um estilo que o Lelé propôs para construir passarelas com aqueles hubs, as conexões, e aí essa materialização específica é uma arquitetura. A mesma ideia, ele criou um estilo para construir escolas com blocos, não sei o que, não sei o que, e essa materialização específica é uma arquitetura. Então, a gente diferencia as duas coisas, por quê? porque o estilo é aquela ideia de algum padrão que você estabelece, que você abstrai, que você depois pode materializar em diversas arquiteturas que seguem esse estilo. Certo? Então, isso vem desde lá da década de 70, que o pessoal falava de famílias de programas. Eles começaram a perceber que diversos tipos de software tinham características em comum e que se a gente aprendesse a abstrair e a debater entre a gente como lidar com esse software baseado nessas características, era muito mais fácil, muito mais produtivo de trabalhar. Então, os estilos arquiteturais, e aí tem vários padrões ou várias proposições que trabalham com estilos arquiteturais, eles têm ido na direção de pensar nesses componentes que são esses blocos meio caixa preta prefabricados que vão se conectar e as conexões entre eles. Essa é a abstração mais comum. E eles existem também. Por que? Por que se criou a ideia? Porque as pessoas começaram a querer compartilhar entre elas estilos arquiteturais, etc. Então, toda arquitetura ou todo estilo arquitetural depende de um contexto. E isso é muito importante. E por isso que a gente vai ver nesse curso que a gente vai estabelecer contextos, a gente vai começar do problema, vai estabelecer um contexto e a partir do contexto a gente vai se perguntar qual é a arquitetura ou qual é o estilo arquitetural que atende a esse contexto. Então, eu vou dar uma passada por alto aqui de alguns exemplos para vocês se situarem, mas no transcorrer do curso a gente vai aprofundar mais nesses contextos. e para dar para vocês essa passeada pelos contextos, a gente vai caminhar por esses três grandes blocos que eu mostrei para vocês que seriam o nosso exemplo nesse curso. Então, eu mostrei que tem um cliente, tem um servidor, tem uma estrutura de comunicação cliente-servidor ali. Vamos olhar para esse lado que seria o nosso servidor e a gente está falando sobre recomendação. Quando a gente entra nessa área de recomendação, a gente está entrando num contexto que tem crescido muito na computação, muito, e são os melhores salários, eu diria até, que é a área de ciência de dados. A gente vai trabalhar um pouco dentro desse contexto falando de componentes aí. Então, quando a gente fala de ciência de dados, a gente está falando de análise e, se você se aprofunda nessa área, você vai ver que a ciência de dados tem raízes na ciência e no método científico, só que a gente transporta isso para os dados. E, se você vai lá pegar Lavoisier, quando ele sistematizou o que se chamaria de método científico, ele não só documentou e mostrou etapas de um processo que ele estava realizando, mas ele foi construindo sequências, fluxos. Primeiro você destila, depois, você está vendo aqui, se você olhar até o diagrama dele, primeiro você destila, depois você faz isso, depois você faz aquilo. Então, uma das coisas que tem sido muito comum quando a gente trabalha nesse contexto é essa ideia de que existe uma sequência ou um fluxo. Tanto que, se você pegar aqui artigos clássicos como esse aqui, o Fayad que mostra que discute como se organizaria uma linha de trabalho para fazer análise de dados, mineração de dados, você vai encontrar essa ilustração onde ele fala a gente começa dos dados, depois a gente vai fazer um pré-processamento, vai transformar esses dados para o formato que a gente vai reconhecer padrões nesses dados e a partir daí a gente vai chegar no conhecimento. A gente vai fazer um mini exercício desse nessa disciplina para exercitar uma arquitetura que é muito forte nesse contexto, que é a arquitetura que a gente chama de data flow. O que é o estilo arquitetural data flow? É a ideia de que você tem várias etapas em que você pega o dado, faz um trabalho em cima dele, manda para frente, faz outra coisa, manda para frente até você chegar no seu resultado final. Isso é muito comum nessa área de ciência de dados. A gente vai trabalhar com uma ferramenta, por exemplo, chamada Orange, que vocês vão ver que ela trabalha com esse data flow e também com a ideia de componentes. Aí a gente vai conseguir alcançar resultados e assim por diante. Isso aqui é só um overview, depois a gente vai ver mais detalhes. E aí a gente vai ver que aqui a gente volta para a ideia da escala, a gente vai falar de uma escala, que são a escala desses componentes de análise. Bom, depois vamos pensar no cliente que eu falei. A gente vai ter um cliente interativo, onde o cara vai lá, ele vai recomendar um produto, etc. O nosso problema aqui é diferente. a gente não está falando de uma coisa linear, que vai transformando e gerando outra coisa. A gente está falando de um negócio que depende da interação do usuário. Então a gente está falando do que a gente chama de sistema orientado a eventos. O usuário clica aqui, eu faço aquilo, ele vem para cá, eu tenho que reagir desse jeito. Note, isso é um outro estilo arquitetural, é uma outra forma de lidar. Não dá para estabelecer uma sequência, certo? Então geralmente você vai ter sistemas que a gente chama de orientados a eventos, que vão ter ali algum tipo de barramento, depois eu vou explicar para vocês o que é isso, onde eles vão monitorar eventos, vão reagir de acordo com o evento e assim por diante. Outra coisa que é muito comum nessa linha, e eu vou discutir isso aqui também, é essa separação do que a gente chama de Model, View e Controller, que é a apresentação visual, o modelo de dados e o controle entre esses dois. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, a gente vai explorar isso a fundo, mas a gente vai ver como os componentes interagem nesse estilo arquitetural também, certo? Finalmente, na verdade o destaque está errado, o destaque era para estar nesse cara aqui, à direita, que é a arquitetura da rede, como é que a gente pensa na comunicação? Aqui a gente tem blocos grandes, que são um grande cliente, conversando, então o nosso componente agora é um negócio grande, note, a gente está trabalhando com outra escala. o nosso servidor é um outro cara grande e precisa de um estilo arquitetural para fazer esses caras conversarem. E aí a gente está pensando como é que eu faço a comunicação de grandes sistemas acoplados. Aí volta a ideia do barramento, só que agora o barramento vai ser a web e a gente vai fazer esses grandes sistemas acoplados conversarem entre si. Ele está falando de um outro estilo arquitetural. e é um sistema que a gente chama baseado em mensagens, que a gente vai ver que são mensagens que vão rodar na web, etc. Dentro desse contexto que eu acabei de mostrar para vocês, entra uma segunda questão, que é a questão da escala. Como é que a gente lida com isso? Então, vocês vão perceber que, a depender do tamanho do que eu estou trabalhando, eu tenho uma escala para o que eu chamo de componente. Por exemplo, se eu estivesse construindo um viaduto, ou se eu estivesse construindo uma ponte, ou se eu estivesse construindo uma passarela, ou se eu estivesse construindo uma escola, a escala é bem grandona. Eu vou ter blocões que é uma parede inteira de uma escola, um pedaço do teto. Mas, às vezes, eu preciso de componentes de uma escala diferente. Por exemplo, eu estou montando uma tubulação. Cada componente é um negócio menor que eu vou encaixando e construindo, ou um sistema elétrico. Então, a ideia de ter uma caixa preta ali que eu reuso depende da escala em que eu estou trabalhando. E aí, eu tenho que ter uma tecnologia que esteja adequada, uma abstração que esteja adequada à minha escala de trabalho. Então, vocês vão ver, por exemplo, sei lá, se eu estivesse falando de aparelhos eletrônicos, você tem a escala dos componentes, que é a escala dos componentes eletrônicos, registórios, não sei o quê, mas você tem a escala dos grandes blocos, que são os aparelhos, que são as coisas maiores. Está certo? aí, vocês vão ver, e a gente vai passear aqui por diferentes formas de trabalhar e representar, a depender da escala, se você tem uma escala de grandes blocos, ou se você tem uma escala menor, onde você está pensando nos carinhas dentro que estão interagindo, você vai ver escalas diferentes de sistema atuando. Bom, sumarizando, a gente partiu de duas chaves de leitura aqui, que foi o desafio do nosso shopping center e o desafio de viajar de veleiro para as Maldivas. E a partir desses nossos dois problemas, a gente falou sobre arquitetura, a importância da arquitetura e do estilo arquitetural e a gente diferenciou eles dois, e também falou que as arquiteturas se adequam a um contexto e falou das escalas, a importância de trabalhar, lembra aí dos mapas de diferentes tamanhos, para você saber o que você está lidando. Aqui foi só uma introdução, nos próximos vídeos a gente vai aprofundar cada um desses conselhos. Está certo? Para o nosso, daqui para frente agora, a gente vai escolher uma das etapas que a gente vai descer lá para análise de dados e a gente vai pregar um contexto específico para começar a discutir arquitetura e componentes em um contexto. Como eu falei, a gente corte o contexto, escolhe o estilo arquitetural e aí debate os componentes. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Ok? Então, aqui um trecho do livro de Amir Klink, quando ele chega lá no final da viagem dele, eu acho muito bonito para vocês refletirem. Vocês podem dar uma pausa e dar uma lida. E aqui está o endereço da minha página. E agora eu vou passar aqui pelos agradecimentos das imagens. Tá? 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 e as minhas referências. Tchau.